Música Belezinha, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Rhone Factory para o episódio de número 8 e vamos dormir Então é, cara, infelizmente não tem realmente muito que a gente possa estar fazendo nessa primeira parte, a gente não tem nenhuma progressão realmente de história Então é, é triste, é, mas, tá ligado? Tem muito que a gente possa realmente estar fazendo em relação a isso, infelizmente Tá, eu tenho que achar Yui, cara Hum, quando isso aqui começar a vir mesmo, velho, aí o negócio vai ficar mais interessante Uma coisa que eu posso fazer depois é limpar toda essa área e plantar full morango aqui Daí o nosso dinheiro começa a ficar mais interessante, tá ligado? Tá, ele não vai querer atirar, então eu passo Até mais Obrigado, uma Aquamarina Um Earth Crystal A Aquamarina é muito... Cara, não tem mais nenhum minério, tem que ter algum minério, né? Uh, pera, eu acho que hoje tem... Tem Até eles pra cá Pra gente poder pegar o último aqui sem problema Não E aqui também não vai ter, né? Ok Opa, quase que eu fui tomar um buquetal na boca Mas é Tem poucas áreas que a gente pode realmente pegar Se não me engano, algumas vezes ela vai aparecer por aqui, tá ligado? Em alguns outros dias Se ela aparece nessas áreas Se eu não me engano, posso estar enganado Ou se ela tá ali embaixo Não Hum, o verdade, eu tenho uma quest ativa Ih Bem, vamos pra... pra cá Eu acho que eu ainda não tô precisando de Char, né? Dá pra esperar um tempo até eu ir farmar mais Então vamos só focar... Uh, ela tá aqui hoje Oi Bom dia Eu não poderia recusar um bom Daikon Radish Uh, eu não fui molhar essa merda Eu não importo quantos eu comi Quantos eu coma Ah, ok Ah, vamos passar então o presente dela Que é a Camarine E ela não é tão cara, 170 só É uma Lesser Valuable Stone Obrigado Olha, se brilha não resistam Tá, calma Vamos ver se você não resiste mesmo Vamos avaliar É, aparentemente ela não resiste mesmo Uh, nice Tá, vamos ver aqui Canto primeiro Hum, tudo bem Então o que a gente faz é vir aqui Daí a gente passa reto E desespawn ele de novo A gente só não pode ir perto o suficiente pra ele Au Tá, ok Ele vai andar mais um pouco Ok Ele fez esse golpe Uh, ele ainda tá me vendo O radar dele What the fuck What the fuck É porque eu fiz ele de trouxa Tá, mas o que ele é ataque de novo E agora eu pego isso aqui e saio correndo Ih Ok Easy peasy Tá, vamos meter o pé daqui Que eu ainda tenho que regar as coisas Mas antes eu vou Entregar o Indigo Grass Pra Cessy Uh, pera, deixa eu falar com ela Oi Bom dia Ei, Caio Você gosta de Alvarna? Sim E aí Ah, a só não gosta aqui Tipo, foda-se Bom dia Tô ligado, tô ligado Uh, Cammy Bom dia Eu gosto da minha coisa favorita Eu iria dizer minha coisa favorita É morango, não esqueça Sim, senhora Sim, senhora Uh, eu tenho É, eu tenho Vamos dar uma Amethyst Para ela Toma Obrigado, Amuelas Eu sei Ih, toma Então você encontrou o Indigo Grass Isso mesmo, vem aqui E certamente será útil Eu irei fazer uma ótima refeição com isso, eu acho Você acha? Eu nunca andade e usei algo com o Indigo Grass antes Nele antes É mesmo? É Diga, você não iria estar interessado em ter a primeira amostra? Não é, Caio? Não irá te matar, mas eu não acho que irá, pelo menos Você sabe o que? Eu acho que eu iria passar Ah, bem Me desculpe escutar isso Talvez da próxima vez, sim Pode apostar Aqui, eu quero que você tenha um pequeno token de minha apreciação 200 gold Ah, eu consegui algo mais para você, Caio Brush Use isso em qualquer monstro que você pegar e ajude a domá-los Não seja tímido e sobre usá-lo, ok? Obrigado Se você precisar de algo, tenha certeza Se eu precisar de algo, tenha certeza de colocar no bulletin board Ok Oi Bom dia, eu sou o Max Uh, esqueci de pegar a laranja quando eu tava lá Algo que eu realmente sei fascinado ultimamente Pode ganhar o que é? Música É música Ao realizar música, você pode ver as infinitas possibilidades Todas as emoções do homem Não há limites para a respiração Para o respiro da expressão É certamente a maior parte de nossa cultura É a música A melhor parte Ok É bem, cara Bom dia Eu adoro suco de abacaxi Depois do café da manhã Sempre que eu coloco minhas mãos em suco de abacaxi Eu não me seguro Hum, aqui Eu sei Uh, esqueci de falar com o Igor Bom dia Ele realmente gosta de white cabbages Isso eu já sabia Não posso esquecer de falar com as pessoas, cara Eu realmente gosto de uma ótima abóbora Mas eu sempre como demais Bahá Hum Pra ativar as quests deles Eu vou ter que falar com eles todo dia Bom dia Eu somente admito Eu amo uma boa eggplant Eu não consigo ter o suficiente Ok É bem Está bem Tá Vamos ver a próxima quest Temos a da Yu Uh, pera Temos mais Yui Gordon Aquamarine Não Byron Town Patrol Needed Monster Money Você pode fazer Muito se você colocar minhas mãos em um desses Me ajude Ah, sim senhora Eu irei te ajudar Só não Agora Já vou falar com você Olá, Roy Bom dia Bom dia Eu gosto de Pink Melon Eu sei Uh, a Dorothy não está aqui O que eu preciso de hoje Bom dia Minha coisa favorita é Pumpkin Pudding E Tomato Preciso começar a fazer essas coisas, né Bom dia Bom dia Douglas Você gosta das coisas de alvar na criança Mais ou menos Dê uma olhada em nossas sementes Bem, eu tenho um presente para sua filha antes disso Não se incomode, por favor O cara é muito cuzão, né Bom dia Bom dia Sim, eu sabia Eu sabia Ok, tem que falar com o Jake Bom dia Seu rosto é a última coisa que eu quero ver de manhã Poético Poético Bom dia Você tem alguma ideia de onde você veio, não é? Isso mesmo, eu não tenho memória Não tenho ideia Eu espero que você consiga ela de volta rápido Logo Deve ser difícil não saber quem você é Talvez Mas será? Uh, tá Aqui Toma Tá, ela está vendendo algo melhor? Não Posso comprar equipamentos, né Vamos ver Será que já subiram mais pessoas? Tânia já estava no 1, né Então não Ninguém mais subiu Nem a mana, né Tipo Já dei dois presentes para ela Não subiu ainda E o Eduardo de Cecily só Cadê a mana? Falando isso A mana está aqui Vamos ver No Love Meter Onde que ela está? Caramba É ok Eu não sei se conta, então Quando tem empate Acho que não, né Porque, né Já dei dois presentes para ela E para a Julia não Mas a Julia está acima E a Rosalind E muitas pessoas Ok, né Hum, yikes Então, oi E oi Algo que você precisa? Ah, oi Caio Estou esperando por você É sob meu pedido No bulletin board Eu quero uma Panther Claw Ah, só dá para pegar a noite Pessoas na próxima cidade Estão pagando um preço ridículo Por elas Bem, eu quero Entrar na ação É, não posso deixar Uma boa Você não pode deixar Uma boa oportunidade Passar É claro que não Você não irá Tomar vantagem De uma boa Se você não tomar vantagem De uma boa oportunidade De negócio Você nunca irá conseguir Ser um mercador Agora Por onde você pode Encontrar esse item Em particular Eu escutei que pode pegar Da Shadow Panther Na Last Island Shadow Panthers São noturnos Só aparecem depois De escurecer Tenho certeza Que não será um problema Para você Caio Está esperando E aí Vamos pegar o morango E aí O morango não Laranja E eu tenho que pegar A uva também Mas a laranja E a uva eu vendo Então Fantástico É bom Cara É bom vender Porque Já é uma fonte de renda Eu vou ver O que dá para eu comprar Que seja barato Tá ligado Principalmente Se for coisa de waifu Ah tá Eu tenho que ir lá no A dungeon de fall Opa Já molhei as coisas Lá hoje né Pera Vamos tentar Tragar ele para cá Ok Eu vou explorar Ali para o canto Eu não acho Que tenha nada Muito impressionante Deve ter alguns minérios Alguma coisa Se não me engano Aqui é uma grande subida Flores Dessa ponte aqui Tem O que Ó o bufamu né É Ah Certo Uh Ok Eu lembro daqui É Suave Esse lugar aqui É bem grande Velho Se não me engano Se não me engano Só precisa quebrar um Só precisa quebrar os dois Se eu não me engano Tá Aqui a gente não pode passar E aqui em cima É Tem os Os Minérios Bronzinho Bronzinho Tem um goblin Arqueiro Tá Dane-se Vá Seriamente falando Vamos só Meter o pé Que Ai Tá Pegamos tudo Vamos vender Algumas coisas E ver se a gente já consegue Comprar alguma Semente melhor Então Dá-lhe Eu não encontrei a Dorothy hoje ainda Então Tem que encontrar ela Certo Vamos ver Eu não preciso de você Eu não preciso de você Já é um dinheiro Aqui Centos Mil Tá Dezesseis mil Já é uma boa grana Tá Eu não preciso de você também Três e cinquenta Nice Tá Vamos ver então Eu posso comprar Onion pro Jake Dá pra comprar Onion Pra ele Tá Deixa eu ir anotando aqui O que eu sei Tá Cadê Onion Então Spring Tá Que mais Spring Toy Herb Toy Herb vai ser importante Até Viu Pra Julia Mas é caro hein Spring Spring Tá Então dá pra comprar Onion E Toy Herb Toy Herb demora 12 dias Então não é um negócio Que dá pra ficar mantendo Infelizmente Tá Vamos ver de verão Ok A gente tem Tomato Que é da Nathalie Que é Summer Ok A gente tem Pink Cat Que é do Roy Ray Desculpa Que é Summer Summer Ironleaf Quem gostava de Ai 40 dias Nem fudendo E 17 mil Eggplant Alguém gostava de Eggplant O próprio Byron 9 dias 2,900 Caralho Mas ele volta Já é interessante Então E é Summer Também Então Summer Acho que de Summer É só esses daí Não Pumpkin Tinha quem gostava de Pumpkin Quem que era Velho Quem que gostava de Pumpkin Mano Calma Não tô achando Pumpkin Pumpkin Ué Ah o Douglas Gosta de Pumpkin Também é Summer Tá Ah Vamos ver o outono Que que dá pra fazer Fall Special Potato Dá pra Pro Roy Né Então Fall Ah Acho que Só É Só 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 que Volta Não Hum Certo Tá White Cabbage Opa Peraí Você é Spring Também Spring Ah Certo Você é Drop Você é Peixe Você Não sei Que que eu vou dar Pra Rosalinda Pra Cecília Minério Pra Yu É Minério E Daikon Pink Turn Pra Mana Também É Spring Tá Spring Ok Vamos então Comprar Um desse Que é baratinho Vamos É só Né Tá Isso aqui É Fall É a única coisa Que tem de Fall Tá Game to buy Summer Summer tem bastante Tomato Pink Pink Pumpkin E Egg Plant Tá De Summer Vai ser meio complicado Porque as coisas são um pouquinho mais caras Mas tudo bem A gente tá fazendo dinheiro sem vender realmente as coisas Então não tem um problema grande nisso Mas é 12 9 Esse daqui não Nossa Ah mas esse aqui volta Tem dois que voltam Então dá pra fazer um dinheiro baseado nisso Muito bom Muito bom Então tá ótimo nisso E falta agora as coisas de primavera ainda pra mim comprar Que eu já tenho um desplantado Onion Ah Era só né Acho que era só o Onion né Cabbagem não era Isso aqui também não era Então era só Onion aqui Beleza Então ok Nem gastamos todo o nosso dinheiro Alrighty Bem Então tá O que eu posso O que eu posso fazer Na realidade Eu só tenho Algumas coisas de Spring né O que dá pra mim fazer É comprar mais morango Pra mim ter uma Rotatividade maior de dinheiro Pra mim poder É eu acho que é o que eu vou fazer Será que dá pra mim comprar dois Dependendo do que eu vender velho Eu não quero vender as coisas que eu vou usar Acho que não né Não Eu tenho que vender mais algumas coisas Se eu fosse querer realmente Se bem que Pera Agora não é muito tarde né Não Meio dia no jogo Então tá safe Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui Que dá pra gente Catar minério Tá Deixa eu atrair o lobo Pra cá Pra mim poder regar vocês Eu vou tentar Tomara que venha Silver Cara Que é o mais caro Que aparentemente Vem aqui Eu não sei se dá pra pegar Gold Essas coisas Por agora Eu acho que não Não sei se faz alguma diferença Isso Pra falar bem a verdade Tá Vamos até ele aqui pra cima Ok Assim ele beita o ataque dele E dois Scrap Iron Nada realmente valioso Tá Esse aqui eu tenho que beitar aqui pra baixo Pra ele não atrapalhar aqui Scrap Iron Três Scrap Iron Quatro Scrap Iron Cinco Scrap Iron Foda-se E um Iron É É Isso foi triste Eu acho que não vai dar Como fazer isso não Então A não ser que eu venda alguma coisa Que eu não queira Acho que não vai ter nada Que realmente Na verdade tem isso né Vamos pegar algum Só pra Dar dinheiro Pra gente Conseguir vender Comprar dois morangos novos Vocês já vão entender O que que eu tô falando Vocês já entenderam O que eu tô falando Tá ligado É fazer um pack de quatro morangos Lá no começo da primavera Pra gente ter uma alta rotatividade De Dinheiro Então Came to buy Spring special Tá Vamos já vender tudo Que a gente pegou Então C Deu 20 de gold Ah não Dei não Ok legal Deu 160 E aí Um bronze Putz Será que não vai dar É Não vai dar 105 só Eu vou ter que pescar Que é 5400 Nossa Vai faltar muita coisa Vai faltar tipo Quase mil de dinheiro É Vai faltar 900 Ah Eu não quero vender Essas coisas mano Ah Eu não tenho nenhuma quest Ativa no momento né Eu acho que eu vou fazer Uma quest da Tânia Nesse caso Com licença Ah não Tenho sim Tenho Da Yui Fuck Tá Deixa eu achar A Adoro Tipo Vem dar o presente dela Tá Não tá aqui Com o Chatão Fala chatão Bom Eu sei que você gosta disso Vamos achar ela Tá na igreja Será Não Será que ela tá no quarto dela Não Tá Onde que ela pode estar Tem tanto lugar que ela pode estar Cara Que chega a ter Tador de cabeça Tador de pensar Uh Que nice Oi Oi Kyle Oi Dorothy Oi O que foi Kyle Nada Desculpe se eu te surpreendi Tá Vamos dar um char Pra ela E eu vou E farmar Acho que char Isso é pra mim Eu realmente gosto Eu sei Você tá doente ou cansado Não Tô bem Tá Será que ela aumentou Não Oh man Tudo bem Ah Certo Tem muito que eu possa fazer Nesse ponto aqui Na verdade tem sim Eu tenho que plantar as coisas Não adianta eu ter comprado tudo Só ter gastado dinheiro Oi mana Olá Eu gosto de pink turn Ok Tá É onion Só aqui né Deixa eu confirmar Spring Ok Dale Vamos regar Easy Então vamos vir aqui Eu já planto meu outro morango Tá Eu vou plantar ele Aqui em cima Não sei quantas maritadas vão ser necessárias Mas whatever Uma Será que é igual ao outro? É Nice Dale Agora eu preciso de morango Cadê meu morango? Aqui Certo Agora você Tá Agora a gente vai lá pra Summer Summer vai ser a mais chata Da gente realmente conseguir Por quê? Summer É a que a gente Menos tem Espaço dos monstros Então a gente vai ter que matar ele Toda vez que a gente for regar Ou seja Toda manhã A gente vai ter que vir aqui Matar o Mob A gente esquiva É ok Não foi tão difícil Quanto eu achei que seria Tá Eu acho que eu tenho 4 né Se eu não me engano Eu tenho exatamente 4 Deixa eu ver Deixa eu confirmar aqui Rapidão Fall Então não é Summer 1 Eu plantei tomate Eu plantei o meu tomate Meu Deus Summer Summer É Tem 3 no momento Vou ter que voltar Correndo antes das 6 Nossa Velho Eu não acredito Que eu fiz isso É Pode esquecer Mais um morango Por enquanto Pode esquecer Tá ligado Morango é caro Por causa da quantidade De lucro que ele dá Tá Não Não entendo errado É por isso que Você vê ele sendo tão caro Nossa Velho Eu não acredito Que eu fiz isso Mano Nossa 2 contos Jogado no lixo Meu amigo Nossa Que dor Velho Que dor Vocês não tem Ideia De como dói Fazer uma merda Dessas Holy É horrível É horrível É horrível Tá Vamos matar De novo Que cara chato Que tal Que tal você E de base Obrigado Tá Tem que esperar Anoitecer De qualquer maneira Então não vai ser Um grande problema A gente Ter demorado Mas ainda assim Cara Ter perdido isso Foi triste Foi muito triste Tá Vamos pegar aqui 9 madeiras E aí Dali 9 madeiras Para conta do pai Cadê minha enxada Aqui Dali 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 Nice Certo Tomate Pumpkin É só onion Que é fall Eggplant Espero que não esteja errando Velho Não Pera Eu com certeza Errei alguma coisa Ah não É potato É potato Ok Pink é Também é summer Então tá safe Ok Dali Dali Vem pra cá Dali Dali Tá Agora eu preciso tentar Recuperar o Pera Deixa eu pegar minha espada Um pouco de MP RP Desculpa Então Uh já tá na hora Eles já estão spawnando Pelo menos um pouco Pra não ficar perdendo Full vida Tá ligado Ok Aqui tá bom Certo Então Não sei quanta vida Ele tem Mas não deve ser Pouco Uh ele dá um dashzão Ok 6 hits Ah vai ser um saco Isso né Velho Eu vou ter que tentar Dropar hoje mesmo Porque Se eu tiver que esperar Outro dia Vai ser meio Complicado Tipo Literalmente Vai ser Muito complicado Dá ali Será que tem alguma coisa Aqui que cura RP Não Dá ali Ah Dropa mano Nossa Realmente O drop rate Desse jogo Tá Mísero né Tipo Meu amigo Hum Vamos Vamos Mano É bem Bem tabelado Os golpes Né Cara Tipo Não tem muito Aqui Né Aprender o padrão Do Mob É só Dá ali Tá ligado Ok né Tá no todo vermelho Ainda Eu tô com medo De tomar um hit Morrer Cara Esse tá sendo meu medo Tá ligado Dá ali Ah Uh pera Falta um Não era pra ter faltado Mas tudo bem Deve ter dado Muito low Ótimo Agora Também Uia Cara De nove horas Dropa mano Por favor Nunca te pedi nada Ah mano Momentou meu ataque Não Fica Ah Não sei Tipo Qual que é a chance De drop dele Tá ligado Era pra ser alta Eu acho Não sei Mano A gente Matou Quantos Desse Tá ligado Não foi pouco Com certeza Não foi pouco Já foi mais de dez Fácil Fácil Mais de dez Mais Fácil Mais de dez Obrigado Puta vida Obrigado Ok Tchau Caralho Que susto E o E Meu Deus Ela tava andando Falei É o capiroto Fudei Eu morri Toma Aqui está o panter clock Você pediu Você conseguiu Kyle Isso é o que eu pedi Perfeito Ótimo trabalho Kyle Se você continuar isso Eu terei que te levar No encontro Eu devia ficar rica Com isso E aqui está O seu pagamento É claro Aqui Bom trabalho Bake the rice Ball Nice Ela fez ela mesma Te vejo depois Kyle Te vejo depois Deixa eu meter No pé daqui Conseguimos Conseguimos Mas tal O drop rate Desse jogo Tá Meu amigo Tá triste Pra falar o mínimo Eu não acho que Ela tenha ganhado nada Pra subir Não Tudo bem Tudo bom Tudo bom Bem Eu vou Estar parando O vídeo Por aqui Galera Se você gostou Do vídeo Deixa aí Aquele gostei Aquele favor O que pode dar Na divulgação Comente embaixo O que você achou Do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Bem poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força Para mim E estar recebendo as atualizações Do seu timeline do YouTube Lembrando que na descrição Do vídeo Temos no Twitter E no Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então Galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau